E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de ré. Eu sou o Douglas Polvos e hoje estamos no canal aqui do Bruxo, pra poder reagir a música chamado Minha Lei. É o Bruxo e o Rafé. Eu acho que é assim que se pronuncia a produção ou boy, tá ligado? Vamos ver como é que tá essa parada. Antes da gente continuar, se inscreva no canal, deixa o like, porque tudo isso ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, tá ligado? Então se puder, se inscreva e também compartilha aí pra que você achar interessante esse vídeo, é sempre interessante e maneiro quando vocês fazem isso, me marca, mano, troca ideia comigo no Instagram, nas redes sociais, a gente troca uma ideia e é nóis, beleza? Se quiser falar de reação, é lá onde você vai conseguir falar comigo, no Instagram ou no e-mail aqui na descrição, colocar a sua música aqui na introdução ou reação aqui no canal, beleza? Então bora parar de enrolation e em três... Opa, peraí que eu cliquei errar. 3, 2, 1... Uuuh, antes era sofrimento, hoje em dia acabou, um bom tempo na má fase, só que agora ela passou. Acumulando vitórias porque eu sou merecedor, passo iluminando tudo, não importa onde eu for. Aprendo com o Erralê e sou querido onde eu vou Sempre observe tudo pra não aprender na dor Chegando na casa dela sinto o aroma de flor Se pode ficar tranquila não faltará nada morro Só quero a paz que ela me traz E fuma meu back Coisas de um tempo atrás Não quero hoje eu me sinto mec Alto eu tô no spa Conta cheio de cash O que quiser nós pega e faz Curte a vibe é sem estresse Eu sei Você queria tá no meu lugar Eu sei Mas não passou o que eu passei Hoje é fera bem longe com a Bey Fechando grife Portando uma navinha a lei Cumprindo o que eu sempre falei Hoje eu faço a melee Minha bitch é muito mimada Que é sushi no pé Ando exalando Chanel com o comar de mozé Tô de la costa Estampando a camisa e o boné Gira o volante Desse rio da Santa Fé Sempre pagando a vista Nem faço questão de troco Atualmente é churras carregado Antigamente nojo e o osso Deu um impulso pra subir na vida Quando eu tava no fundo do poço Sede de grana Bebi toda água Se for preciso Nós bebe de novo Corre, corre Vai atrás do sonho Sai logo da sua zona de confort Para para que tá muito feio Tu não fazia nada Mas fala dos outros Sei que vocês ficam muito puto Quando vê fazer lado Chega no topo Não importa a dificuldade Pulo as barreiras Porque tô disposto Quero tempo pra gastar Com esse meu cash Muita roupa pra comprar Lá no site da Fafet Quero cravejadente Nossa, muita coisa de novo Fumando só ice dry Bebendo cerveja back Eu sei Você queria tá no meu lugar Eu sei Mas não passou o que eu passei Hoje é fera Belão de Guabei Fechando grife Portando uma nova em L Cumprindo o que eu sempre falei Hoje eu faço a melê Aí, clipão Beat pesadíssimo, tá ligado? Hum Qual foi, bruxo? Fala tu, meu mano Caralho, mano Não acredito que comprou uma casa No mesmo condomínio que eu, mano Comprei mesmo, pô Caralho, vou brotar aí mais tarde Então pra gente fazer aquela resenhada Pode vir, mano Ô mano, da Twitch Qual que é o nome dele, velho? Esqueci o nome dele, velho Caralho, mano Esse moleque é foda Ô, esse moleque é mó da hora, mano Esse moleque é mó da hora Na Twitch, as lives dele Que a galera só manda a piroca Tá ligado? Muito maneiro mesmo Ai, o bruxo cantou demais, hein, mano Hum, esses Adlib aí Meu Deus do céu Tá ligado? E que junção Eu não conheci o mano não Qual que é o nome do mano mesmo? O Rafé, tá ligado? Aí, prazer Muito foda, mano Mandou benzão no som, tá ligado? Chegou calmão, assim, ó Mandando papo reto Falando, ó Da caminhada Então vocês querem chegar onde eu tô Mas vocês não passaram por aquilo que eu passei Entendeu? Então eu tenho que batalhar bastante E aí os caras, mano Muito louco, velho Conhece o bagulho de comprar a casa, né? Do favelado, ter o seu dinheiro Muito maneiro, tá ligado? Muito maneiro mesmo Mano, musicão Musicão, não tenho nem o que falar Não é à toa que tava em alta, tá ligado? O bagulho já tá batendo bem Já tá com os views legais aqui Interessantes, tá ligado? Pô, lançou dia 12 aí Faz pouquíssimo tempo, tá ligado? Já tá com os views bons, mano Então, assim Parabéns pra todo mundo Trampão Me diz aí o que você achou da música O que você achou da minha reação E diz aí qual o próximo que eu devo trazer aqui no canal Lembrando Eu tô trazendo música pra caramba Não dá pra trazer tudo Mas, mano Eu tô lendo todos os comentários Nem sempre eu consigo responder Mas muito obrigado Pra todo mundo que participa E troca uma ideia Vocês são incríveis, beleza? Se você quiser trocar uma ideia Lá no meu Instagram Falar de react também Aqui no e-mail Ou lá no Instagram também Então, beijo da bunda Até pra lá E compartilha Valeu, galera E tchau, tchau